Oi, tudo bem? Hoje eu vou lavar a louça, limpar aqui, então já deixa o seu like e se inscreva no canal. Ó, hoje, acabamos de comer, eu tô querendo lavar a louça, limpar a mesa. Ó, tem esses tapetinhos aqui, ó, que a gente também come junto. A gente come isso daí? Não, a gente não come, a gente usa pra colocar embaixo do prato. Então, olha, eu vou limpar a mesa, daí depois de eu limpar a mesa, eu vou lavar a louça, mas final você tava a louça, e daí as panelas a mamãe que vai lavar. Ah, não é assim, eu tô já me esquecendo disso aqui, que eu quase não uso, daí eu tô quase me esquecendo como que dobra aqui. E aí, tem outro aqui. Dobra. Pronto. Agora a gente vai guardar. Guarda. Aqui não vai, né? Vou ter. Põe bem direitinho. Daí agora, eu vou pegar um poininho. Um poininho. Eu acho que eu vou usar esse daqui, ó. Vou passar água nele, né? Posso passar água nele? Então vamos passar água nele. Pera aí. Então vamos passar água nele. Pronto. Só um poininho, gente. Deixa eu ver como é que a gente tá com a mesa. Deixa eu guardar aqui, ó. Vou passar por todos. Por ali, passa por aqui. Por lá. Por lá. É difícil. É, não é difícil, na verdade. Eu acho que já tá bom. Agora é só a gente passar. Daí depois que eu fizer aqui, eu vou fazer ele. Também vocês podem usar isso, pode usar algo, pode usar alguma coisa dica dela que limpe. O cheiro tá bem bom também. O cheiro tá bem bom também. Deixa eu subir na cadeira. Eu não vou até lá. Mas aí eu vou passar mais só um pouquinho lá, porque lá tem que limpar tudo a mesa. Então, uh, 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 pronto. Tá bom. Deixa eu ver banho aqui. Aqui eu vou, é, limpar depois. Depois eu limpar essa mesa aqui, ó. Só falta aquele pedacinho daí. Falta aquele pedacinho. Esse pedaço aqui. A gente entra aqui no canto. A gente entra aqui no canto. Pronto, agora é a rotinha. Já vou ter que subir numa cadeira também. Vou pegar aqui. Vou guardar esse daqui. Guarda. Guarda aqui. Pronto, voltei. Agora, eu vou botar aqui. Olha, 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 olha. Para lá pra cima, lá pra baixo, pra aqui. É muito, filhão. É só uma gotinha que você usa. Por que você tá limpando hoje? Ah, eu tenho uma vontade e também tem muita louça. Muita coisa assim. E aí... Você gosta? Gosto de limpar. Pronto, limpe. Agora, vamos para a louça. Agora, vamos para a louça. Depois, eu guardo aqui. Agora, vamos para a louça. Ó. Se você quiser fazer com esse ou com esse, eu gosto mais de fazer com esse. E também, quando você não tira assim, você usa essa parte aqui, ó. Ó, para sair em banho, essas coisas. Mas aqui tá cheio de banho. Então, eu vou usar também o outro lado. Então, eu vou começar com esse coisinho aqui, ó. Tá. Vamos lixar. Tá. Ó, a gente passa por dentro. Com essa parte aqui é melhor. Passa por dentro. Passa por fora. Por que tem que passar bastante sabão na louça? Ah, para ficar mais limpinha. Para tirar gordura? É, para tirar gordura também. Pronto. Eu vou deixar isso. Agora, parei. Bem, bem. Isso que você coloca o dedo aqui, ó. Menor sai que o ravo. Também. Conta para nós, no teu dia a dia, o que você faz? Ah, eu assisto, eu brinco de bicicleta, vou na rede umas horas. Tá, faço um monte de coisas. Tá estudando? Tô. Tem atividades? Tens. Um pouco. Só um pouco. Você gosta de estudar? Gosto. Tá. E agora eu vou passar a tampa, olha como que ela tá. Tá muito nojento, né? Quando você quiser parar e querer que a mãe lava, a mãe lava pra você. Não, deixa. Deixa que eu lavo. É que eu gosto de lavar a louça. Ó, eu posso fazer, eu faço vídeo todo dia e eu posso fazer, se vocês deixarem bastante like, eu trago mais vídeos como esse. Só lavando? Não dá pra trazer vídeo você brincando? Ah, dá pra mim fazer vídeo brincando, dá pra mim fazer um turno pela minha guarda-roupa, turno pela minha casa. Se batesse mil likes, eu acho que também eu posso fazer. Nossa, cinco mil likes, ó, da ansiosa. Não, cinco mil likes. Cinco mil likes. Tá. Agora eu desligo pra não gostar de cantar a água. Peraí, até que eu lavo as minhas mãos. Se não, fica... Aí eu vou dar uma sujeirinha, uma sujeirinha. Tira, papai, então. Então, eu vou tirar assim. Pronto. Pão, mão, aqui. E pronto. Agora eu vou lavar no porto. Isso aqui. Tá, tá aí. Agora? Agora eu vou lavar os caletes. Eita! Vai sair muito sabão. Se você gosta de lavar louça, também deixa aqui nos comentários. Se você gosta de lavar louça. O que você gosta de fazer no seu dia a dia. Ou qual o trabalho que você gosta de fazer na sua casa. Tá? Tem que ter muito cuidado com essas facas. Porque um dia minha mãe quase perdeu o dedo. Então, isso. Com essa faca. Então, você tem que ter muito cuidado. Mas... É bom essa parte aqui também. Mas eu acho melhor essa daqui, o verde. Eu que não tô fazendo assim, porque... Porque, né? Vai... Dá trabalho. Ó, você passa, expulha em todos. Passa, expulha em todos. Daí, depois, você só lava. Só lava. Toda louça. Toda torre. Essas coisas. Tá. Tá. Um, mais para trás. Vamos colocar aqui. Eu faço assim, ó. E vocês, tem tipo, tá aí? Ó, pode fazer assim. Assim. Pode fazer assim, ó. Eu acho melhor fazer assim ou assim. Fazer bastante espuma pra limpar bem. Ó, o certo é você lavar aqui com espuma e tudo. Com espuma e tudo. E... Com espuma e tudo. E também... Você lavar assim. Mas daí fica um pouquinho de espuma na sua mão. Daí você tem que lavar toda hora. Toda hora. Senão não sai sabão. Agora eu vou fazer com esses copos. Pra me dar cara com esses copos. Copos. Tá bem dentro assim. Olha que sujo. Eu fiz um pedinho. Dá uma chacoalhadinha Dá uma chacoalhadinha Também visita nosso canal Agora vou colocar no quarto Aqui só tem um, dois, três, quatro Só tem quatro negócios pra colocar copo Mas se você não tiver pode colocar em outro lugar Tipo aqui ó Tipo aqui você pode colocar os copos Mas ó, só tem quatro aqui Deixa os outros Mas aqui também é quatro copos Cuidado pra não quebrar Se não, hein Eita, ficou muito alerta Porque se cair nesse negócio aqui Rios cairam E é isso Até mais Vou terminar de lavar a louça E eu faço outros vídeos como esse Se você bater Cinco mil likes Tá bom? Tchau 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 Tchau